Bora, vamos falar? Bora! Ei, Deise, tranquilo? Tá chegando o seu dia aí E o seu dia é hoje, né? A gente tá aqui todos reunidos nesse sábado Pra, né, te parabenizar Pelo seu dia, né? Você tá ficando mais madura hoje Deus abençoe sua vida Que Deus possa agir de forma impressionante na sua vida Que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa e especial Perante Deus, mulher guerreira E, né, reconstituidora de vidas, né? Então é isso aí Parabéns, que Deus abençoe sua vida Então, você é uma esperança, hein? É isso aí Fala, Carol Ei, Deidita Então, é... Concluindo as palavras do Emerson Que queremos dizer que você é muito importante pra nós Que você é um exemplo de mulher Mulher virtuosa Mulher guerreira Mulher de oração E nesse dia tão especial A gente quer desejar toda chuva de bênçãos de Deus Sobre a sua vida Que Ele possa continuar abençoando você Que todos os sonhos e promessas Dele Que Ele possa cumprir na sua vida Que seja um dia realizado Que seja um dia totalmente diferente que você possa ter Um dia abençoado Sabe? Nós te amamos muito e... E é isso Beijo Ei, Deidita Deidita Deidita, eu também queria falar que você é uma pessoa que me inspira muito Porque você é daquelas pessoas que nunca está satisfeita, sabe? Com o nível que você está Você sempre quer subir mais Você sempre quer mais de Deus E isso é muito interessante Isso me inspira a buscar mais de Deus E eu quero ser assim, igual a você Sempre querer mais de Deus Sempre buscar mais E eu tenho certeza que Deus quando Ele olha para a sua vida Ele pensa assim Ah, essa pessoa é uma das pessoas que eu posso contar Sempre quando eu preciso Você é assim Você sempre está envolvida na obra de Deus Você sempre está fazendo algo para Deus E isso daí é encantador E a gente está todo mundo aqui reunido, né? Para falar uma coisa para você Para cantar, né? Para cantar uma música Vamos lá? Parabéns para você Nossa data querida Muitas felicidades Quantos anos de vida Parabéns para você Nossa data querida Muitas felicidades Quantos anos de vida Viva Deise! Feliz aniversário Deise Nós te amamos muito, muito, muito Feliz aniversário Deise Nós te amamos, pronto Acabou, tchau! Não, gostei dessa ideia Não, mas foi isso que eu ia falar É, eu voto Eu acho que... Então, gente, vai Eu apoio, né? Eu tenho que apoiar Então, beleza? Visita! Estamos aqui todos reunidos Para poder... Eu vou começar a rir Eu vou começar a rir Eu não tô... Tá fioando? Tá fioando? Eu vou falar depois da mapagem Eu vou começar a rir Nesse dia veio ao mundo uma estrela de maior grandeza Hoje é seu dia, comemore com sua dinastia Hoje é seu dia, festeja, festeja Diga o que deseja, ó, vossa realeza Faça seus pedidos, serão atendidos Não é pobre aquele que tem amigos, não é pobre aquele que tem amigos Unidos, unidos, comemore comidos Sopre as belas, sopre as belas, seja aplaudido Feliz aniversário Quentos anos felizes em sua vida Todos te celebram, parabéns pelo seu dia Feliz aniversário É festa, é festa, é festa, é festa Feliz aniversário Quentos anos felizes em sua vida Todos te celebram, parabéns pelo seu dia Feliz aniversário É festa, é festa, é festa, é festa Feliz aniversário Quentos anos felizes em sua vida Quentos anos felizes em sua vida Todos te celebram, parabéns pelo seu dia Feliz aniversário É festa, é festa, é festa, é festa Aniversário Saludados e secondo Val stressful Olá, 굿2020 Murat Próximo dia